O general brasileiro Carlos Alberto dos Santos Cruz foi nomeado hoje pela Organização das Nações Unidas como novo comandante militar da Missão de Paz no Congo. O general vai comandar quase 24 mil homens. Essa é, no número de componentes, a maior missão de paz da ONU hoje em dia. Segundo o ministro da Defesa, Celso Amorim, a escolha de Santos Cruz é um sinal de reconhecimento internacional à atuação dos militares brasileiros junto às Nações Unidas. O Congo tem 70 milhões de habitantes e atravessa uma guerra civil.